Opa, opa, boa noite. Você quer ser uma recepcionista? Sim, sou eu. Eu queria um quarto, eu acabei de chegar. Estou meio cansada. Eu acabei de fechar o escritório. Eu tenho um quarto vago? Eu acabei de vagar a mão. Acho que... Ah, sério. Amanhã a gente acessa, tudo bem bom. Tudo bem, então. Aí você sai do quarto ou só vem aqui? Isso, combinado. Pega a espada, primeiro pé. Ah, certo. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não entendi. Não entendi.